Mais uma polêmica em Londrina. Devido à pandemia que estamos vivendo, diversos setores foram afetados, inclusive o setor de eventos. Se você é noiva, por exemplo, e a sua festa foi adiada, calma. Muita calma nessa hora. Eu convidei a consultora de etiqueta, Rosana Niero, que vai responder algumas dúvidas para vocês a partir de agora. Tudo bem, Rosana? Boa tarde. Oi, Fer. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. É muito bom estar aqui com você de novo, apesar de a gente estar à distância. Verdade. Saudades de você aqui no estúdio, viu? Saudades também, Fer. Ô, Ro, quem vai poder ajudar essas pessoas que já tinham eventos, festas marcadas, e agora a gente não sabe o que vai acontecer, né? Olha, mais do que nunca, o assessor de eventos é fundamental para ajudar as noivas nesse processo. Porque o assessor tem que fazer a ponte entre a noiva e os fornecedores. Então, eu vejo assim, muitas noivas, às vezes, optam por não contratar o assessor e acabam fechando todos os fornecedores sozinhos. E isso fica provável, que é importante a gente ter um assessor. Então, se você não tem, infelizmente, você vai ter que entrar em contato com cada fornecedor e tentar negociar uma data ou ver qual que seria a melhor opção para a sua festa. Mas, se você tem um assessor, você entra em contato direto com ele e é ele que vai fazer esse intermédio entre você e os fornecedores. E dá para mudar de fornecedores na falta de uma data, Ro? Olha, Fer, o que muitas noivas estão fazendo é o seguinte, elas entram em contato com o assessor e o assessor vendo que, na mesma data, outros fornecedores não têm a mesma disponibilidade, aí é o caso do fornecedor fazer parcerias com outros que promovem serviços similares para que consigam cobrir o casamento ou o evento do cliente. Então, se eu for a fornecedora, eu vou pensar na ideia, na possibilidade de começar a formar parcerias agora, porque eu acho que quando voltar esse período de pandemia, muitos eventos que foram adiados vão precisar de uma data logo. E aí, a gente, às vezes, tem um produto ou um serviço ou uma equipe profissional para atender esse evento. Então, se você começa a fazer parcerias a partir de agora, você vai conseguir não deixar seu cliente na mão. Então, essa é uma possibilidade. E como é que a gente, como cliente, negocia com esses fornecedores? Olha, se você não tiver o assessor, e você precisar negociar direto com esse fornecedor, eu aconselho que você peça uma possível data. E de preferência, aqui em Londrina, eles estão falando que no segundo semestre poderia normalizar. Mas se eu fosse a noiva, eu não correria o risco. Então, eu já remarcaria para o ano que vem o meu evento, o meu casamento. E a partir disso, eu conseguiria negociar com o meu fornecedor uma nova data para o ano que vem. porque corremos o risco de a gente firmar uma nova data para o segundo semestre e acontecer novamente algum problema que a gente precisar adiar novamente. Entendi. Então, o melhor a fazer é deixar mais para frente possível, para ter tempo disso tudo passar, já que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a uns meses. Então, melhor a nova data que seja para o ano que vem, né, Rô? É, eu como noiva, gente, eu faria isso sinceramente, porque imagina se você desmarca, aliás, se você remarca para o segundo semestre e você precisa depois desmarcar de novo. É verdade, é verdade. Olha, a gente está com um probleminha no áudio, no áudio não, na imagem que está travando, mas o áudio vocês estão escutando bem da Rossana, né, gente? Então, vamos lá. Agora, e os convidados, Rô? Como informá-los dessa nova data? Eu sou, assim, um pouco contra você utilizar a internet até em relação a eventos para informar, só que nesse momento eu acho que a internet é a melhor solução. Então, eu acredito que você pode mandar para os seus convidados um convite desses que a gente consegue fazer mesmo por aplicativo de celular, informando que o casamento foi adiado e a nova data. Normalmente, o assessor da festa faz esse intermédio, mas se você não tiver o assessor, você mesmo pode fazer. Pode ser por WhatsApp, pode ser por ligação ou até mesmo por e-mail. E mediante a tudo isso que está acontecendo, gente, vocês podem ficar tranquilos que os convidados vão entender o porquê de estar sendo avisados, assim, dessa forma tão informal que é pela internet. E você acha melhor, não no caso de um casamento, claro, mas outros tipos de evento, você acha melhor adiar do que cancelar, Rossana? Eu acho que depende do evento. Eu gosto de pensar assim, por exemplo, casamento, por mais que você tenha uma data especial, às vezes você quer casar naquela data que você conheceu o seu noivo, ou você tem um significado maior, por mais que você tenha isso, eu acho que é a hora da gente pensar que o que está acontecendo está além das nossas forças, né? Então, depende só da nossa vontade. Agora, no caso de aniversário, que não tem como você comemorar o ano que vem, o ano que você está fazendo hoje, né? Então, aí vai depender de cada caso, Fer. Eu acho que assim, no último caso, é o cancelamento, mas todos os outros eventos, inclusive corporativos, se puderem ser adiados, é a melhor solução. Agora, isso gera uma frustração, né? No caso, se é um aniversário, aí passou a data, já não tem graça de fazer mais a festa, né? É, infelizmente, Fer. E assim, eu gosto muito de tudo que eu vou fazer, de tentar focar o máximo possível na solução e não no problema. Se você é noiva que está me assistindo ou se você tem uma festa que você planejou muito para esse ano, pensa o seguinte, o que está acontecendo, gente, todos, assim, estão compreendendo a situação e não vão ficar tristes por você estar adiando. Aliás, tristes até pode ficar, mas vão compreender o motivo pelo adiamento. Então, assim, para você lidar bem com a sua frustração, primeiro, aceita que está acontecendo não só com você, mas tem várias outras noivas e aniversariantes que estão sendo, infelizmente, penalizados por conta da situação. E depois, já vamos procurar uma nova possibilidade, uma nova data, conversar com os fornecedores e tentar achar a melhor solução para o seu evento. Agora, para a gente encerrar, Rô, rapidinho, a pessoa muda a papelaria, os convites, refaz tudo, imprime tudo e manda tudo de novo ou não precisa? Fer, vai depender muito da disponibilidade financeira do noivo e da noiva, tá? Então, assim, se você já fez os convites, mas não enviou os convites, então coloque na ponta do lápis e compensa imprimir novamente tudo. Ou se também pode ser o caso, às vezes, de você ter já enviado os convites, então nem precisa imprimir novamente. O que vai contar muito agora é o bom senso do fornecedor em dar também um bom desconto caso os noivos queiram reimprimir não só os convites, mas aquelas tags que vai a lembrancinha e a data do evento. Perfeito, Rosana Niero, nossa consultora de etiqueta, não vejo a hora de você estar aqui com a gente de novo, viu, Rô? Eu também, Fer, muito obrigada pelo convite e é um prazer sempre estar aqui conversando com você e trazendo informação para o seu público. Então, esperamos mais informações online durante essa pandemia aí, tá bom? Tudo certo, pode contar comigo. Obrigada, Rô, se cuida aí, minha linda. Pode deixar, um beijo, Fer. Beijo, beijo, tchau, tchau. Tchau.